O que você acha da gente ir lá naquela churrascaria de abril ou então a gente vai naquela açaizinho lá que é bom pra caramba mas se você preferir a gente pode ir lá naquela lanchonete e tomar aquele drinkzão que tu gosta de tomar pra dar uma lagoa azul que é desse tamanho assim sei lá o que acha aquilo ou então na sorveteira pode tomar aquele potão de sorvete assim que tu gosta também eu sei que eu tô indo ali me arrumar vou tomar um banho tirar essa baba aqui vou ficar bonito passar um peço um cachorrosinho para nós sair viu vai se arrumando enquanto eu vou tomar um banho é bom quando eu sair que já tá no ponto para nós ir viu Salma querendo só assim né chegar faz isso assim assim pronto fica por isso mesmo né só que me faltava o meio e aí vai meu pensei que você já tava arrumada não me arrumar não se preocupe não cabelo mesmo amor você não vai deixar para ser arrumado em cima da hora não porque pelo que eu tô vendo eu vou me arrumar primeiro que você e você ficar do mesmo jeito tá bom meu amor não se preocupe não tô dizendo que nós vamos se preocupar pois é espero que eu me arrumo primeiro e a dona Sara no invés de ficar se arrumando em cima da hora porque dessa vez eu não vai ser ela que vai ficar me apressando não pelo que eu tô vendo quem vai ficar apressando ela sou eu só põe o que eu falei para ela lá que eu cheguei já tomei banho fiz a barba e nada dela se arrumar não sei o que é que ela tanto faz naquele celular ó tô quase no ponto só botar os dentes dos pés e todo mundo ó vou logo lhe dizendo dessa vez quem tá enrolando não sou eu quem tá enrolando é você eu não tô enrolando nada não tem momento você já decidiu para onde quer que a gente vá eu não vou para nenhum carro não é sabe e que negócio é esse sabe que negócio é esse o que eu tirei um dia hoje amor só para nós pudermos sair e nós dois tu tá achando que eu sou o que eu sou uma espécie de cachorro que tu chama e vai recorrer atrás de a banana do rabo nas outras vezes dá vontade de eu sair por aí no final de semana eu eu pego tu tu me deixar sozinha aqui nessa casa e vai jogar sinuca me jogar bola vai beber em bar vai para baixo da época aí hoje logo hoje que eu tenho meus compromissos para resolver tu sei tu chega simplesmente dizendo vai se arrumar que é que nós vamos sair e é só assim é e porque tem que ser tudo na boa na hora que tu quer tudo na sua boa vontade eu não tenho vontade eu não tenho nada disso não né tu acha que eu só eu tô acha que eu só isso né E por que que não vão que eu já tenho compromisso hoje eu acabei de dizer que eu tenho compromisso hoje eu acabei de dizer que eu tenho compromisso é esse mais importante do que nós saímos se você prestasse mais atenção na mulher que você tem em casa você saberia porque desde semana passada que eu venho lhe falando que hoje eu tenho um chá revelação para eu fazer para mim né mas você vai você lembra você não lembra porque só lembra só tu só vê o que cabe na telha tudo que tu vê né Vi tu só vê o que tu tem a frente do teu nariz tu não vê a vontade dos outros tu não sabe dar vontade aí quer dizer que eu já quer dizer que eu me arrumo desse jeito aqui no ponto de sair quando é na hora de sair aqui tu vem com conversa e me dizer isso porque tu não me fala logo ali nisso ai mãe né quantas e quantas vezes tu já fez isso aqui comigo falta para me arrumar quando é na hora de sair tu pega um desígio diz que tá cansado diz que tá com dor de cabeça ou inventa uma desculpa qualquer e eu pego e me desarrumo porque hoje tu não pode fazer o mesmo te vira rapaz problema teu eu também tenho a minha vontade rapaz não é assim não 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 sou cachorro de ninguém não só é pegar e chamar e sair agora não vai matar tudo é uma coisa dessa mãe a mulher deixa a gente se arrumar todinho quando a gente tá no ponto de sair daqui ela pega e fala um negócio desse rapaz só para mim também rapaz não desarrumar não fiz a barba tomei um banho para nada não fala sério pai é com a mesma coisa dessa rapaz o que que um homem desse pensa que eu sou ah tá lá rapaz me deixa no final de semana aqui o tempo todo aqui sozinho não me chama para sair para nenhum canto me deixa sozinha em casa para um dia em pleno dia da semana só ele pega e simplesmente dá vontade eu tentar é é pronta do jeito que ele quer abaixa da época rapaz sou cachorro de ninguém não